Tá na hora de acelerar essa belezura. Joga para a esquerda, meu querido. Beleza. Mete o palmo nessa muriçoca. Simbora. E aí E aí E aí E aí Joga para a direita. Joga para a esquerda, meu querido. Arruma a muriçoca para virar à esquerda. Joga para a esquerda, meu querido. Joga para a esquerda, meu querido. Joga para a direita. Joga para a direita. Joga para a direita. Depois continue em frente. Joga para a direita. Joga para a direita. Vá em frente. Presta atenção com essa muriçota. Vá em frente. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Vá em frente, presta atenção como a saúde sofre. Vá em frente, presta atenção como a saúde. 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 Tchau, tchau. 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 Fique na direita. Tchau. Fique na esquerda. Tchau. 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 Fique na direita. Tchau. 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 Atenção e jogue para a direita. Cai para a direita agora. Cai para a direita. 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 Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.